Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, tô indo agora lá no Walmart comprar umas coisinhas que eu tô precisando aqui pra casa e vou aproveitar pra gravar esse vídeo e tá mostrando pra vocês alguns produtinhos lá na parte da sessão de cosméticos e tá mostrando preços, ver se tem lançamento, ver se tem coisinha interessante, coisa nova, tá bom? Então, vamos lá no Walmart! Gente, galera, cheguei aqui agora, tá chovendo por cá. Não, não tá chovendo muito não, mas qualquer chuvinha, quando a gente tá com o cabelo liso, você sabe como é que é, né? Já dá uma atrapalhada. Eu tenho essa mini sombrinha aqui, vamos ver se vai me ajudar. Vamos lá, né, gente? Pior que toda vez que a gente vem nesse Walmart, nunca tem vaga perto. Ai, eu vim de chinelinho! E vem, então, o famoso alce, né? Aqui, esse vidrão aqui de shampoo R$4,97. Aqui, o famosinho, R$2,97. E mais? Cadê o condicionador? O condicionador aqui, mesmo preço. Menorzinho aqui, R$2,97 também. Então, chegando daqui, onde a gente gosta, se são aqui, removedores de maquiagem. Olha só, promoção boa essa aqui, gente. R$8,97. Meio embalagem com dois pacotes. Cada pacotinho vem... Cada pacotinho desse vem R$25. Ah, vem pouco, viu? Muito pouco. Olha aqui, essa caixinha aqui, eu tenho ela. A caixinha custa R$6,94. Aí, depois, você só vai comprando pra fazer o repil. Olha que lindinha, gente, as resumas, gostiças. As pacotinho... Pacotinho de R$6,97. Já comprei, são boas. Olha que lindos os designs. Quebrar um galho, né? Na hora que a gente tiver com a unha, tipo, a minha, assim, ó. Esse aqui parece que é pra criança, aqui, que lindinho. Pequenininha. Olha só. Aqui, sim, é o paraíso. Olha esse aqui. Super size. 400% mais volume. Interessante, hein? Não vem a canetinha ainda. Por R$9,98. Aqui temos as bases. Estranho, não vem a canetinha. É difícil a gente saber qual é a cor, porque não dá pra experimentar. Aqui é a Maybelline. Ah, a Maybelline adora. Esse aqui, R$4,44. Muita gente gosta, mas eu não gostei. Eu acho que tem desses aqui, ó. Esse aqui eu acho bom. Esse aqui é maravilhoso. Ele tá com R$7,47. E as canetinhas aqui também, ó. Concealer, corretivo. Temos aqui, primer, R$7,94. Blush em bastão, R$7,94. Temos esse corretivo aqui, bem famoso, ele, ó. R$7,94. A base, R$9,98. Muito boa. Também dizem que... Esse corretivo aqui é maravilhoso. Eu tenho que testar ele, gente. E essa base aqui, em mousse. R$7,97. Já vi bastante review dela também. Parece que é muito boa. Essa aqui também, ó. A líquida. R$7,94. E mais os batons da L'Oreal. Também tem vontade de experimentar. Tem vontade de experimentar tudo. Esse aqui parece que é bom também, hein. Se eu pudesse, eu comprava tudo pra experimentar. Os batons. Hum, embalagem diferente. As bases, são as R$1,88. Já ouvi falar também que essa base é boa. Ah, esse daqui. Essa daqui também é bem formosinha. Visi Bullet. R$13,47. Tem aqui o corretivo. Ai, que bonitinho, pequenininho. Ai, não consegui abrir, não. R$8,97. Essa aqui também é muito famosa. R$8,86. Trumet. E essa marca aqui, gente. Wet n Wild. Eu compro algumas coisas dela. Eu gosto. Olha, o batom. R$0,93. E tem umas cores bem bonitas. Olha aqui, ó. Olha, acho que é bem pertinho aqui pra vocês olham. Esse aqui é R$93,00. R$4,00. Esse aqui é R$93,00. Ó, R$3,93. As máscaras. Os cílios. Eu gosto desse cílio também. É R$1,93. Essa sombrinha aqui. O glitter. Essa glitter. R$93,00. E aqui vem a famosinha da Elf. Olha os pincéis. Esse aqui é o preço. R$3,00. Os R$3,00 são melhores. Os de R$1,00 dá pra quebrar o gás. Eles tem primer aqui, ó. R$6,00. Tem o pó translúcido. Tem a base. R$6,00. BB Cream. Essa paletinha aqui de blush. Blush paleta R$6,00. Muito boa. Esse aqui. O pó. Tem dois tipos de pó. R$3,00. O preço deles é ótimo. Eyeliner R$2,00. E tem essa marca aqui também. Que eu adoro ela. A Hard Candy. Tem umas cores aqui de batom. Esse lançamento aqui, ó. Quase não tem nada aqui também. São bem bonitos também. Corretivo. Corretivo. Olha essas máscaras aqui, coloridas. Azul, verde. Tem coragem, gente. Será que fica muito estranho? As paletinhas. R$6,00. Olha que bonitinha. Super fofa. Tem essa mais nude aqui, ó. Tem essa bonitinha aqui que vem na caixinha, mas... Ai, consegui. Meu primer e as sombras, um pincel e um lápis. Gente, agora na época de Natal, eles colocam já vários kits montados pra você dar de presente. Olha esse aqui, R$19,98. A paleta de sombras vem com dois pincéis. Tem esse kit de banho aqui. Ai, Jesus. Nossa, tá um perigo. Isso aqui é uma armadilha. Tem um lápis. Ai, Jesus. Nossa, isso aqui é uma armadilha, né? A chuva de cima. Nossa, Deus. Olha que vergonha. Olha aqui, gente. Tamanho desse kit. Ai, que isso, gente? Para, quieto. É brincadeira, hein? Vou ter que deixar no xílio. Olha esse aqui, gente. Bastante coisa por R$9,98. Olha. Ó, pra dar de presente, hein? Tá boa. Tem muito kit da Elf aqui, ó. Kit pra olhos, pra boca. Kit de pincéis. R$20,00. Eu acho que tá caro. Porque a Elf não é muito boa assim também, não. Olha esse aqui. Por R$15,00. Gente, muito grande esse. Ó, duas paletas de sombras. Cinco batons. Não, olha aqui. Tem quatro dessa paletinha aqui, ó. Esmalte. Fora as paletinhas pequenininhas. Legal. Nossa, muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, vem muita coisa aqui pra dar de presente. Olha esse estojinho que não é que eu acho. Não vou nem abrir porque eu sou um desastre. Mas vem assim, ó. Perfumes. Esse aqui pro R$19,88. Os pequenininhos. Ó, que bonitinhos. Que linda pra enfrentar. R$8,98. R$1,98. R$51,00. R$51,00. Por R$5,00. 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 É, né? O pincel não parece ser muito bom ou não, mas pelo preço. Pra unha. Bastante coisa aqui, hein, gente? Bastante opções aí pra quem tá vindo viajar aqui pra levar lembrancinho pessoal no Brasil. Olha, olha aqui essa maletinha. Que fofa. R$20,00. Já vem tudo aqui dentro. Lindinha demais. Gente, como vocês podem ver, eu acabei agora minhas comprinhas. Esse Almarte é uma loucura. Melhor horário pra vir aqui é de madrugada. Porque esse Almarte aqui fica aberto 24 horas de madrugada. Geralmente só tem mesmo os funcionários. E esse tempo aqui na Flórida é louco, gente. Ó, pra você ver. Tava chovendo, saí daqui do carro de bate-chuva. Agora já tá um sol terrível. Mas então é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu gostei pra mim. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu queria saber se você gostou desse tipo de vídeo que eu posso tá fazendo mais em outras lojas e tal. Tá bom? Eu queria mandar um beijo muito especial, gente, pra... Alice Catarini. Alice, eu achei lindo o seu nome. Muito obrigada pelo seu carinho. Um grande beijo. Que Deus te abençoe e realize todos os seus sonhos, tá bom? Bom, gente. Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!